Hoje o fado é para estrangeiros, para banqueiros e para doutores Os fadistas são artistas, não são fadistas, já são fadistas É cantar o descoates, a se armar o inferório É que o fado, no teu derrubo, já tem consumo obrigatório Epa, epa, não piscar, epa, que tal fado Epa, 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 não piscar, epa, não piscar, epa, não piscar Epa, 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 não piscar, 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 epa, epa, não piscar, epa, epa, não piscar, epa, 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 epa Aplausos